Transformar ruas paralelas em mão única, uma para cada sentido, é uma das soluções encontradas pelas grandes cidades para tentar amenizar o trânsito. Esse é o chamado sistema binário. Aqui em Tubarão, aos poucos, essa realidade vem sendo colocada em prática. A Avenida Patrício Lima, em Tubarão, passou a ser mão única há cerca de dois anos, mas muito antes disso já apresentava necessidade de uma revitalização. Os trabalhos que começaram em fevereiro deste ano devem custar 2 milhões e 300 mil reais. A parte do asfalto já foi encerrada e agora a empresa responsável pelas obras vai iniciar a etapa de acabamentos, com as calçadas, a sinalização da avenida e a ciclovia, que segundo o secretário de Urbanismo, Mobilidade e Planejamento de Tubarão, será feita no sentido oposto ao que estava. Por quê? Porque como a gente vai fazer o binário, vai ter um movimento intenso de veículos na saída, então nós podemos botar a ciclovia no outro lado. E ela vai ser compartilhada, a ciclovia e o passeio, no mesmo sentido. O problema é que muitos lojistas que trabalham na Avenida Patrício Lima têm reclamado das mudanças. Com a ciclovia e a construção das calçadas, os carros ficam impossibilitados de estacionar em frente aos estabelecimentos, como acontece hoje. Eu acho que todo ciclista tem o direito da ciclovia, mas na Avenida Patrício Lima eu acho realmente que tem muito fluxo de carro, que pode prejudicar um pouco. A minha opinião seria que fizesse uma ciclovia decente para os ciclistas, mas talvez na outra rua paralela, que daí iria facilitar o trânsito aqui. Uma vez que o problema de estacionamento, de muito fluxo nas ruas laterais, a minha sugestão é continuar a ciclovia, mas na rua paralela. O secretário esclarece que a prefeitura cogitou retirar a ciclovia da Avenida Patrício Lima e colocá-la em uma outra rua, mas que a ideia foi descartada. Nós tínhamos inicialmente pensado em colocar na Roberto Sumblick, que é paralela à Patrício Lima. Só que aí nós teríamos um problema, nós pretendemos, pavimentando a Roberto Sumblick também, em fazer um binário com a Patrício Lima. E aí você botando a ciclovia ali, você mataria esse binário. Então nós estamos intensificando aí a execução de ciclovia, ciclofaixas, enfim, mas também temos que dar fluidez ao trânsito. Em Tubarão nós somos bem complicados, 80 mil veículos, você sabe disso, um rio, uma ferrovia, uma rodovia federal, né? Mas então nós conseguiríamos fazer na própria Patrício Lima. Mas ainda segundo o secretário, mudanças devem ser feitas no local para que ninguém seja prejudicado. E nós tínhamos que reconhecer realmente que é uma pista que você não conseguiria atravessar ela com facilidade a pé, por exemplo. Então você deixava o carro do lado direito e não consegue chegar no comércio do lado esquerdo. Isso realmente era. Agora nós vamos fazer a redução da velocidade ali, com essas faixas elevadas, com a sinalização, enfim, vai facilitar, mas teremos o estacionamento dos dois lados também.